Fala galera da pesca, vou fazer um videozinho aqui de improviso, porque eu comprei uma iscazinha, achei muito interessante Comparação aqui ó, Savage 65 e Beta 65, Marina Sport e Maruri, tudo no M né? Vamos que vamos Savage 65, todo mundo conhece, muita gente já trabalha com ela, já brinca com ela, já pesca com ela 65 milímetros, completo, 6 gramas E a Maruri Beta, ela é 6.5, quer dizer que tem 60 milímetros, ela não chega aos 65 milímetros Completo, ela é menorzinho um pouquinho, já fiz a comparação por régua, certo? 6 gramas também Temos outra diferença A Barbelazinha Vai trabalhar totalmente diferente Tô apostando nela A Rátaly tem mais volume Essa cor de osso Promete Vai trabalhar diferente Ainda não Ainda não, não, não trabalhei com ela Não brinquei com ela Essa semana eu estou brincando Então vamos ver o que é que vai dar Boa pescaria pra nós Falou galera Brasil Tô falando de João Pessoa Paraíba Um abraço Tchau 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 Tchau